Mas que também tem muita tradição. Eu vou te levar para a pizzaria, talvez a mais antiga da cidade. Pizza de queijo e mussarela. E um acompanhamento que, ó, é uma delícia. Oh, meu Deus do céu. Pizzaria Itália, põe no ar. A Avenida Cândido Lopes, Curitiba, estamos praticamente atrás da Biblioteca Pública do Paraná. O movimento é assim, ó, é carrinho, é gente que não para. Chegamos ao número 229. Aqui, Itália Pizza. Um lugar que está aberto no mesmo estabelecimento, no mesmo endereço, desde 1969. São 53 anos. Olha lá a plaquinha, ó. Esse aqui é o seu Bruno. Foi ele que começou. Nós vamos entender por que a pizza aqui é tão boa, numa combinação com vitamina. Por que as pessoas gostam tanto? Bora pra dentro. Olha o tamanho da fila. Olha aqui. Aqui, ó, já tem um comendo. Qual você gosta, me fala. Eu gosto da mussarela daqui. Há mais de 30 anos. Há quanto tempo? Repete pra mim. Há quanto tempo? Eu como a mussarela aqui tem 30 anos. Como é que é teu nome? Joaquim. Joaquim. Não enjoa, Joaquim? Joaquim. Não enjoa de jeito nenhum? Nunca. Sempre a mesma qualidade. Deixa eu ver a amiga aqui, ó. Como é o nome da minha amiga? Adriana. Vira pra cá, Adri, ó. Aí, como é o nome? Adriana. Qual pizza você gosta aqui? Olha, eu aprendi a gostar da mussarela com ele e dali pra frente nunca mais apareceu. Não largo mais? Não largo mais. É a melhor. E as amigas aqui no vidro? Como é o nome dessa minha amiga? Mãe. Mãe. A mãe. A mãe fala nessa hora, né? Como é o nome da mãe? Eu como essa pizza. Dizem que eu era amiga da dona. Eu tinha 17 anos. Então, imagine há quantos anos eu como essa pizza. Não vamos falar. Não pode entregar. Não vamos falar. Larga assim. E qual que a senhora gosta? Da mussarela. É a campeã. É a campeã. Pra meu gosto, é a campeã. Meu Deus do céu. Que legal. E aí, ó. Traz a filha. O outro trouxe aqui a companheira. E assim vai. E as novas gerações vão chegando. Você acha que não? Cadê a vitamina? A vitamina aqui. Essa é a vitamina. Com licença, meu amigo. Você me permite? Como é o seu nome? É Rui. Rui. A vitamina também é campeã? É ótimo. E a combinação perfeita? Tranquilo. Tranquilo. Ué, ué. Combinação perfeita. E a turma é essa aqui, ó. Vem cá. Primeiro ano. Que agora tá por aqui. E agora a mãe. Que tá por aqui desde o começo. Certo? Certo. Desde o começo e depois de meu pai, né? Ah, sim, sim. Mas você acompanhou tudo desde que ele abriu aqui a porta, né? Sim. Desde que... Eu era criança na época, né? Porque essa não foi a primeira dele, como eu te contei. A primeira dele foi entre a Rua 15 e a Avenida João Pessoa. Que foi o café para todos. Depois ele comprou o Acrópolis. Aí veio esta aqui em 69. E depois o Luca Mia, que também não tem mais, que era na Voluntários da Pátria. Mas aquele tradicional, quando a gente fala mesmo do seu Bruno e tudo mais, a gente lembra é aqui, né? Da Itália Pizza, não é isso? Hoje sim, é da Itália Pizza. A história já começa em família lá na Itália. O seu Bruno e a dona Ana Avanda eram primos e irmãos. Sim, de primeiro grau. Sério. Tiveram a Mari, a única filha que hoje toca os negócios. O que não falta aqui é esse carinho. Desejo de fazer e atender bem quem chega. Foi você que abandonou a odontologia para tocar aqui o negócio? Fui eu, abandonei. Tá feliz? Vale a pena? Tô, tô bem feliz. Vale muito. Você que vai perpetuar o negócio da família? Vou. Vocês falam com emoção daqui, eu achei bonito isso. Vocês falam emocionadas. Lógico, mas é nosso. E sabe como é feito tudo aqui? Com amor. Nós fazemos tudo com amor, por isso que somos assim. Não adianta, nem insista. Aqui ninguém conta os segredos técnicos dos ingredientes dessa pizza. O segredo da boa pizza é essa com cara de pizza do vô e da vó. Qual é? Qual é o segredo? É amor, já te falei. É amor. Fazer tudo com amor, com coisas boas. Isto é o segredo. A parte mais técnica. É o amor ainda. É o amor e a qualidade dos ingredientes, né? Sobre a vitamina elas falam. Outra delícia. Essa combinação é incrível. Vou provar a vitamina agora. Peraí. Posso ser honesto? A melhor vitamina que eu já tomei. E eu achei que essa mistura toda não era pra dar tão certo assim. E dá. Sabe isso aqui? Eu era vendido, sabe pra quem? Pros alunos dos cursinhos. Aqui tinham tudo que precisavam, pagavam barato e a vida corria errada. É isso. 53 anos agora. No mesmo lugar. E olha quanta gente. Geração atrás de geração aqui comendo. É daqui sim. Coisas deliciosas. Gostinho de lembrança. E saudade. Eu sei que eu sou sacana. Pode me xingar aí do outro lado. Essa hora da manhã. Pra quem já levantou cedo, que tá trabalhando, tá nos acompanhando pelo YouTube, tá nos acompanhando pelo Facebook, já tá no trabalho na frente do computador. Uma pizza dessa essas horas? Olha a minha equipe aqui, ó. A luta com a boca cheia d'água. O Joninhas tá aqui atrás dessa câmera que tá me mostrando agora. Balança aí, Joninhas, pra mostrar pra turma que é você. Ele falou, riva do céu. Onde é que é esse negócio? Aqui, ó. Aqui também é assim. Vai acabar em pizza. A gente se encontra daqui a pouco em 107.1, em 104.5. Jovem Pan News Curitiba com RND. Sorte e paz. Tchau. Terminou.